Aonde vocês estão indo? Vai dar comida pro búfalo. Búfalo? Deixa eu ver se tem. Búfalo é muito grande, hein? Não, não. Ele está vendo ali. O que você está vendo, Samuca? Olha lá, ele é muito grande. Como que chama mesmo, Lu, o que você falou? Búfalo. O búfalo. É grandão. Olha o Samuel. A mãozinha dele. Aê, Luca. Aqui, búfalo. Quem vai pegar pra vocês? Olha o Samuel. Samuel, pra cá. Ele não está em medo. Eu sei. A gente tem que ser um adulto que consente. Vai lá, ajuda ele lá. Eu não. Tira ele, tá? O bicho não vai pegar ele. Não, você não sabe dele. Segura bem na ponte aí. Ah, tem um que estar deitado ali. Pra cá, Samuel. Pra cá, Samuel. Samuel. Olha. Deixa ele pegar. Vai lá ver o outro, Samuel. Deitado ali, ó. Vai lá, meu amor. Você consegue? Porque a mamãe não. Ali, ó. Pega lá a comida pra dar pra ele, Bê. Ó lá. Pega lá a comida dele. Eles comeram tanto, que eu acho que eles nem querem. E 11 horas, eu tive que acordar a lua força. As duas. As duas. Turmiu bem. E eu doi junto. Ah, você tá com a tua. Não, saudade. Uhul! Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho. Ó, nossa, você é corajoso. Tem que ser no menorzinho. Vem, Samuca, vem. Nossa, você foi no cavalo, filho. Não, porque ele vai descansar. O pai dele foi junto. O cavalo vai descansar agora. Ele vai beber água. Vem, filho. Segura, Samu. Samuel. Vou te cuidar. Não, tem que ser marido. Acho que é... Gente, esse não quer ver. Vou roubar. Ó, minha nossa. Vamos ver o coelho. Vamos ver outro. Vamos ver o coelho. Vamos lá. Deixa eu provar. Tchau. Tchau, mamãe. Vamos pro próximo. Vem, amor. Vamos. Olha lá o coelhinho. Tá vazio agora. Aqui, filho. Aqui, Samu. Samuel, vem ver. A gente vai ver o outro. Vamos ver o outro. A gente volta. Vamos lá ver o outro. Vamos. Dá a mão pro B lá. Dá a mão pro B. Dá a mão pro B. Ah, será que acabou a oficina do coelho? Vamos. Vamos ver. Vamos. É o coelho. Dá a mão pro pai do coelho. Será que não pode entrar? Tem que ter um monitor. É, eu vi. Tem que ter um monitor. Olha o coelho. Olha o coelho. Vê. Não, a mulher avisou. Tá vendo alguma coisa. É, acho que era o horário. Olha o coelho. Vamos. Vamos perguntar pra alguém. A gente pergunta pra alguém se vai dar pra voltar aqui. Eles tão dormindo até. Olha o outro ali, coelho fechado. Vem, Samuel. Vai lá, vai lá Vai lá, Samuca, vai lá com o tio Vai lá Pode ir, porque o meu é O Lucas, não pode Esse aqui sim Ele é primo Mas já, mas já Já vou me abandonar O que ele faz? Vou escorajar Olha a boquinha Esse lado de cinzinha é mais pra pentear O pretinho é pra fazer mais carinho Olha lá, você quer sair? Acho que ele quer sair Então esse ou foi? Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem, Samuca, vem Filho, olha quem tá ali Como que o pretinho faz? Vamos lá E o cupom, como é que isso? Vamos lá ver eles Grandão Grandão Não, aqui é muito gostoso Vai ter que fazer pra venda É muito gostoso Gabi, esse é você Esse personagem aqui existe já? Hã? Então, fazendinha Fazendinha é uma festa clássica de criança Claro que é, Luíde Aí eu não tô inventando não É gostoso aqui Tchau Tchau Passou? Passou a mão? Oi? Não, quase Ele colocou na do porco e na dele Não, tô brincando Tchau Vamos, Samuel Vem, Samuel Vem, Samuel Vem, próximo Olha lá Olha lá os porquinhos Nossa, a porca tá coitada Tá derrotada Caramba, esse cocô aí ficou pedido Vem, vambora Ai, vai pisar Ai Ai, pisando Ai, agora vai todo mundo embora Posso parto que fala, né? Olha lá, olha lá aquele lá, Luca Ai, pisando no cocô Ah, vambora, gente Nossa, que bichinho fofo é esse, né, pessoal? Vamos por aqui, ó Vamos aqui por dentro, na sombra Ah, nem vamos pra lá, não Vem, vem, pra cá, vem, pra cá Tá, meu, pra cá, meu filho Vem, Luca, já deu, já Ai, ele faz assim? É, eu acho que é só leitor aí Não pode ver se tá tal, não Já tá no tamanho Leitor ou é porca? Qual a diferença? Tem diferença Vamos, papai Não vai colocar mais a mão lá, filho Vamos subir aqui, ó Vamos lá ver o outro Pequenininho Vem, vamos lá Galo Que galo? Ah, é, é um mini galo É, e galinha não tem essa clima, né? Pega, pega, pega É o papo, ó, filho É filhotinho, filho Pega lá, Samu Pega, B, é o papo, vai lá Mas ele só quer olhar Pega lá Eita, se soltaram tudo aí, ó Ixi Pega lá Vamos pra cá Vem, pra cá Aqui, esses aí da cabeçada Gente, mãe Nem, nem, nem Nem, nem, nem Nem, nem, nem Nem, nem Deve ser forte Deve ser forte pra caramba Olha lá 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 Olha o seu filho Carinho, B O seu cachorro é igualzinho Ixi, abriu uma torneira ali As crianças estão fazendo a festa Olha o portão aberto Que delícia Só taca na água Nossa, amor, quanto? Tem muito aí, amor Ajuda ali o Samuel a pegar Ele pegou Filho, o que que é isso, B Hoje é o estruturo aqui Olha lá Moço Esse aqui é galinha Esse aqui é galo Ah, o galo é mais alto mesmo Papó 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 Amor, vem pra cá Que a gente tá tirando foto E aquele peixão feio lá Galinha, filho E aquele peixão feio Como que a galinha faz, Samuel Papó Papó Não tem nada pra dar pra elas Tipo, milho Acho que é ali, ó Não sei Olha aquele branco ali É pavão, né? Vai lá, filho Deixa eu me filmar aqui, né? Que eu não estou aparecendo Como sempre Não, espanta o galo Vem rápido, vem Não, espantar não Não mexe com eles Deixa eles quietinhos Não precisa espantar Olha o coelho Ele também foi da foto Olha o coelho Opa, caiu Levanta Você deu pra ele? Acabou? Ele não quer mais Acabou 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 Bebel, eu nem vim Senta aqui com a mãe, filho Pra gente conhecer o coelhinho Esse que ele quer mais Esse aqui, amiga Senta aqui Você vai estar morrendo Faz carinho, filho Levanta, Samuel, filho Samuca Bela, ela pode sentar aqui nela Bela, dá pra esse aqui Olha o coelho aí atrás de você Não, filho Tá tudo bem Tá tudo bem Ele só foi lá te dar oi Olha ele aqui Olha só Olha o olho Olhar no olho O Samuel tava ali de boa Só que o Samuel tava agachado Fica os dois Falei muito assim Pra poder se olhar Fica muito engraçada Vai, vamos ver a vaca O burro Cadê a vaca? Olha a tartaruga Vamos ver aquele lá Lá também tem com o Luca Vem ver, grandão Deixa, mãe O que, filho? Entrar? Eu acho que não Porque é a casa delas Essa é a tradicional Nossa, cara dela Ai, meu pai Coitada, vaca Dá lá, Luca Pra vaca Eu acho que vaca não come isso aí Come Come Eita, dá uns bichos Negócios secos Fica o dia inteiro no mato Comendo isso aí Olha o que ele quer dar pra ela Dá um negócio maior Na mão dele ali, Quinha Vai, Luca Vai, filha Ela tá esperando Eita Que bexiga, mano Do céu Tinha, dá um negócio maior Na mão dele aí, mano Luca Vai, Luca Dá, Luca Filho Vamos lá, vamos lá Dá Vou falar, vai falar aqui Eu quero comer, galera Ele tá indo dessa liga Nossa, não fica Ela não abre a boca Só põe a liga pra fora E o outro tá lá insistindo Num feninho desse tamanho Um fiapo Vamos brincar Vamos lá Não, filho Você vai muito rápido Opa Vamos descer Vamos em outra agora Não, não, Luca Devagar, vai Devagar Isso Tá bom, Luca Tá bom Uhul Filho, para Uhul Mais 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 Uhul Segura Olha, o Luca é muito bom Chega, filha Senão eles vão ficar tontos Deixei parando sozinha Uhul Segura Ui, que susto Ai, que susto Ai, que susto Olha, você é muito pequenininho Olha, você é muito pequenininho Pintinho, passinho Aqui tem não Aqui não tem Que susto Olha, a gente se pega direitinho olha a cabeça no chame papai você quer ir lá junto? você quer ir lá? você quer ir lá? agora a vida vai dar também agora é pro bebê vim vai embora pro bebê é bom que você tá bem atrás nossa senhora e esse grandão aqui? 3 anos a criança tá salva mas o bicho tá pleno tem que salvar o papai também aqui vem pai, pula pra cá salva tua vida me ajuda que legal tchau 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 tchau